Hoje é um momento de festa, um momento de alegria e que três momentos aqui hoje nós temos a ordem de serviço, é a cobertura da quadra da escola onde os alunos irão agora, um momento de dia dando sol poder praticar esportes, é um sonho daqueles alunos que ali estavam naquela quadra no sol e o prefeito Léo conseguiu fazer essa cobertura, não é importante que ir para a comunidade e no outro momento a reforma do PSF, onde nós temos que ver como saúde em primeiro lugar mas o mais importante que eu vejo aqui hoje é a questão das ordens de serviço das ruas que vão ser assaltadas quando o prefeito Léo disse que na primeira etapa ia escolher os três bares, Cidade de Jardim, São Geraldo e Cisopasso falei bem lembrado, parabéns prefeito, os três bairros que realmente precisam em primeiro lugar e nós os vereadores de todos os bairros de Pirapora e quando ele reuniu os vereadores disse, vocês podem indicar as ruas, vocês entendem e acham que as mais importantes nós então nomeamos ali e eu acho que a rua tal, 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 tal e aqui eu lembro que quando eu indiquei as ruas eu parei na Rosira Moringué eu sabia que aqui tinha muitas ruas e o dinheiro era pouco, não dava para em primeiro momento assaltar todo o bairro e as ruas Januário Guerra, Rosira, Augusto da Luz e as duas ruas que passam aqui foram indicadas mas umas ruas, vice-prefeito de Esmeralda, ficou de fora, a João Edmundo Caldeira Branco que é a primeira rua do Batizado de Jardim e quem me lembra, quem assiste as reuniões da canha, sabe que tem escutado e que eu tenho cobrado porque eu entendo que é a primeira rua que foi criada no bairro, é a primeira rua da entrada do bairro e eu parabenizo o prefeito e toda a sua equipe pela escolha, pelas ruas que nós indicamos mas a primeira que eu também indiquei, ela ficou de fora e eu quero pedir em nome aqui da câmara em nome do prefeito, repreendada por Esmeralda, que na próxima etapa a primeira rua tem que ser assaltada porque é uma rua importante onde liga a escola, aí tem o supermercado, tem o hotel, tem açougue, tem salão, tem barzinho e enfim é uma rua importante, do outro lado tem avenida, veja-me gostando, São João e ficaria muito lindo o bairro, a entrada do bairro e nós conseguimos agora recurso de um deputado para fazer a pracinha de Esmeralda o emprego do Rabelo, que com a praça pequena, mas o dinheiro já está em conta com certeza esse ano ainda, o Bairro de Arlima recebeu essa praça a pedida desse vereador, requerendo esse vereador com a ajuda do deputado federal, estadual do Rio de Castro que ali, por 28 anos, aqueles moradores de frente esperavam aquela praça, que é o amigo Chicada que morreu que até vou pedir o prefeito para colocar o nome da pracinha lá com a praça do Chicadinha, porque ali ele ficou 28 anos esperando e Deus o levou e não viu aquela praça então eu me sinto aqui feliz, tranquilo e seguro por fazer parte desse momento que nós aprovamos na Cama um projeto de lei que conseguiu recurso o empréstimo a assaltar as ruas do Pirapora e incluindo as ruas do Baixo do Jardim então eu parabenizo o Meraldo, toda a equipe de governo aqui do prefeito Léo que você representa, que esse governo que tem nesse ano de 2014, tem avalancado cada dia, a cada minuto porque tem trabalhado, o prefeito às vezes está ausente porque muitas vezes está viajando, buscando recursos ou ele estava antes de onde Brasília, reivindicando mais 500 casos populares eu quero dizer que hoje eu recebi várias ligações de todos os lados de Pirapora pessoas que estão recebendo outra ligação para fazer teste na empresa VGX que vai se tirar no sertão mineiro que está inaugurando no mês de agosto e que o emprego começou a aparecer nesse governo de Léo Silveira eu quero dizer que há poucos minutos, 15 anos atrás o vereador Orlando e seu nome eu liguei para Luiz Carlos, o dono da empresa de calçado de Franca Carmen Fêmea, se não me engano o nome da empresa Carmen Stephanie, uma empresa de calçados que fabrica 10 mil sapatos por dia e estará vindo para Pirapora porque eu confirmei com ele, falei nós estamos indo aí, empresário a Câmara está indo aí para bater o martelo na sua vinda para Pirapora e ele está praticamente fechado de montes claros com o trabalho de Léo, juntamente com o governo essa empresa que começará com 100 empregos vai até 800 empregos emprego é uma coisa importante para o nosso município porque há muitos anos nós não geramos emprego aqui, esse governo tem um compromisso veio com esse compromisso e eles disseram e que nós podemos ir, vereador Orlando que os nossos, eu falei com ele que vai oito vereadores lá em Franca juntamente com o secretário Celso terça-feira eles estarão me confirmando um dia ele estará de braços abertos recebendo nós para poder, então, nós abraçar essa empresa que virava Pirapora para fabricar calçado para o mundo inteiro eu quero deixar aqui o meu abraço e muito obrigado a todos vocês que vieram aqui nessa tarde muito obrigado